E aí pessoal, estamos aí de volta para fazer mais um unboxing, vamos abrir aqui bonitinho, está lacrado, deixa eu cortar aqui com a tesoura E aqui está, veio um pouquinho amassado aqui, mas nada que comprometa, está aqui o produto Mi Smart Band 5 A chamada Mi Band 5, aqui nós temos o número do produto produzido na China, feito na China, qualidade, certificado, aqui o CE da certificação E a gente vê que vem aqui, toda a instrução vem em inglês Outras línguas aqui, mas em inglês, então a gente já vê que é a versão global Outra coisa, esse número aqui, é o número do produto, ok? Aqui é o modelo A identificação do produto, então vamos lá, tem aqui na caixa o Mi da Xiaomi Aqui em alto relevo O produto Mi Band 5 E vamos abrir, ok? Vamos lá, está lacrado, tudo lacrado Está lacrado aqui com essa cola, um lacre, aqui o produto Vamos lá, opa, aqui de cara, vem no cabo, o cabo USB Para ver que é um cabo USB E aqui já é o carregador, o cabo de recarga Ele é um cabo por indução magnética É ao contrário do modelo anterior, Mi Band 4 Que a gente tem que encaixar, no que ele chamava de Dock Dock Charging Isso aqui é um cabo por indução magnética Vamos lá, o que é que tem mais aqui? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa Aqui é o manual Manual bem simpático Já vejo que tem várias línguas Quando é a versão global se apresenta em várias línguas Inclusive no português também Mas vamos lá para o produto propriamente dito Estou vendo que ela já está respondendo, ela está ativa Está com o mínimo de carga E sempre lacrada aqui A Mi Band 4 vinha num pacotezinho, numa caixinha mais dividida Mas tudo bem, isso é o mínimo E aqui está o produto Ela é touch screen Já está pedindo Pair first Pedindo para parear primeiramente Configurações Configurações Ela diz a recetar de fábrica Regulamento e sobre Aqui ela fala mais Ela é touch screen Porque você pode utilizar toda a tela O display E tem esse Esse one touch screen Não sei se dá para ver Que você dá comando de ir e voltar Aqui embaixo Ok Como eu estou apertando aqui No one touch screen Aqui ela já está para inglês Olha English English Eu vou com a setinha para frente Mas ela pede que primeiro Faça o pareamento Ok Então Vou fazer isso Para ela poder abrir Para a gente dar continuidade Mostrar as funções Da nova Mi Band 5 Ok Como ela está pedindo para parear Primeiramente Aqui como vocês estão vendo Eu vou O parear Vou ser obrigado Eu estou com o celular Aqui Vou fazer o pareamento Da nova pulseira Para poder Eu ter acesso As informações Porque sem o pareamento Vocês estão vendo Que ela não Ela não permite Ela não permite Pede que faça o pareamento Pair first Parear primeiramente Então Já está sendo feito Sim Parear com o telefone Sim Aí ela já deu aqui Que pareamento É Feito com sucesso E aqui no celular Mesma coisa Ele já pareou Ativar o novo dispositivo Sim Novo dispositivo Aqui Aqui olha Ativar Aqui embaixo Antes da ativação Da pulseira Da atividade Do apareamento Anterior Então ele pede Para eu confirmar Aqui Ele está pareando Já concluiu Foi rapidinho O pareamento Ok A partir de agora Tudo que a gente Não via Passou a ver Aqui Ele já atualizou A hora Automaticamente Está em inglês Está em inglês Lógico Que ela vai sofrer Algumas Atualizações Aqui Deixa eu ver Se está bem O tempo Também está fechando Muito rápido Mais 4h16 27h08 Tudo ok Aqui já Tem A função De mostrar Os passos Ok Aqui Batimento cardíaco E vamos lá Pai Já é um Você pode calcular Um monitoramento Em um minuto Pode ficar disponível É O Monitoramento Do coração É isso aí Que ele está dizendo Esse pai Ele pode calcular A cada minuto Ok Vamos lá O status O que é que tem no status O status Ele vai dizer O seu estado O que você percorreu A distância Em quilômetros Ok Vamos lá Aqui Já está dizendo Monitoramento Do batimento cardíaco Se fosse Você teria que Colocar no braço É isso que ele está dizendo Aqui em inglês Apertar A smart band No pulso Mas vamos lá A gente não está usando Aqui o estresse É uma função também Para calcular o nível de estresse Outra função Aqui Respiração Ele fala Relaxar Sua respiração Durante o exercício Eu queria De calcular o relaxamento Da sua Respiração Durante o exercício Aqui são os exercícios Propriamente dito Ele promete Doze Doze Corrida Ciclismo Ciclismo Indoor Caminhada Esse exercício Aqui Elíptico Por aí vai São doze Yoga Olha Novo Pula corda Pula corda Piscina Estilo livre Que é levantamento De peso Aqui ele botou Além disso Aqui tem os eventos Ok O tempo A função tempo Olha Aqui ele já dá A função tempo 28 graus Umidade Essas coisas Ultravioleta Interessante Isso aqui O V Amanhã Olha Como o display Está bem maior O display Está com 1.1 Polegadas As notificações Que isso daqui A gente não tem Nenhuma notificação Por enquanto Porque Ainda tem que Colocar A configuração No aplicativo No app Que é o Mi Fit Que está aqui No celular Depois eu vou Fazer um vídeo Colocando as Configurações More Mais Aqui Aqui é o DND Que é para não Perturbar O alarme Câmera Que você pode Como a Mi Band 4 Você pode Tirar Vai ter uma foto Vai ter uma foto De longe Remotamente Tem a música Tem o O timer Que é um Cronômetro Regressivo O timer Tem o Cronômetro Propriamente Dito Encontrar O dispositivo Aqui Silêncio Eu estou lendo Aqui Está tudo em inglês Configurações Configurações Aí aqui Tem O nível De Brilho Travar A tela Como na Mi Band 4 Travar A tela Como na Mi Band 4 Vamos lá Configurações Travar A tela Desligar Agora Está tudo em inglês Por que? Porque ainda não Sofreu ainda A atualização Ela vai atualizar No momento Pronto E aqui Volta Volta Para a tela inicial Que é o padrão Esse daqui E é basicamente Isso Avisou que a bateria Está fraca Olha Em português Bateria fraca Carregue Sua pulseira Ok A gente vai Carregar a pulseira E possivelmente Ele vai atualizar E vai ficar Vai começar A passar As informações Em Português Após atualização Respiração Ok É basicamente Isso É Aqui More Mais E aqui Silêncio E onde nós Estávamos Onde nós Estávamos Era na Configuração E é isso E é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Eu vou atualizar E vou fazer Um vídeo Comparando Essa Mi Band 5 Com a Mi Band 4 As diferenças As semelhanças E também Um vídeo Configurando O app Mi Fit Que é basicamente A mesma coisa Do Mi Band 4 Deu para perceber Que o display É muito bom A ver com a clareza Muito grande Eu sei Que fica Desfocando Aqui no No vídeo Mas Pessoalmente E presencialmente É Muito bom Mesmo Valeu Se vocês gostaram Dá um like Curte Compartilha Com os amigos Se inscreve no canal Que a gente vai continuar Fazendo outros vídeos Valeu